Bom dia a todas e a todas. Eu queria saudar o senador Leandro Calheiros e agradecer pela oportunidade que o senhor nos dá. É a primeira vez que nós temos o privilégio de falar aqui no plenário sobre esse assunto de maneira tão direta, tão coordenada e tão respeitosa. Eu queria também aqui saudar o ministro Padilha, que tem tido o esforço, o cuidado na relação e principalmente no trato, na sua gestão, em sentido de melhorar a saúde pública brasileira. E, ao mesmo tempo, reconhecendo o seu esforço e tendo também o seu sacrifício em fazê-lo, pelas condições não adequadas com que ele trabalha para garantir saúde e qualidade a todo o povo desse país. A ministra Emília Belchior também, pela delicadeza de vir aqui e nos apresentar seus dados, seus argumentos, que, infelizmente, o ministro não nos convence. Lamentavelmente. A gente pede à senhora permissão para discordar já desde o início. A Socorro, que é a presidente do Conselho Nacional de Saúde, mais uma mulher à frente de um órgão tão importante que tem tido cuidado de se expressar, ao se expressar, ela traz o sentimento da rua, mas com a habilidade de quem tem que militar numa área em que a boa relação tem que ser preservada. O Ronald, que coordena o Movimento Saúde Mais 10, e eu preciso aqui falar da minha posição de onde estou falando, né? Eu também tenho que ter o cuidado ao me expressar e de lembrar que eu estou aqui representando os secretários estaduais de saúde. Não é uma missão fácil. Por isso, eu já me desculpo. O excesso fica por conta da minha militância no Sistema Único de Saúde desde que me formei, já tenho 32 anos de formado, os acertos por conta do que eles me orientaram, mas eu sou obrigado por me considerar um susista e colocar as coisas como elas são. A minha assessoria me deu dados suficientes para que eu pudesse aqui fazer aqui uma digressão, uma dissertação com dados que podem provar para lá e para cá que o Brasil, na verdade, subfinancia saúde e subfinancia de maneira drástica, né? Mas os argumentos do ministro Padilha, os argumentos da presidente Socorro, os argumentos do senador Humberto Costa, que tem tido um zelo muito precioso no trato dessa questão, até porque já foi ministro da Saúde e sabe que entre o desejo de fazer e a condição de efetivar moram alguns pontos ou algumas questões que lhe impedem de fazer, mesmo que o seu ideal lhe cobre todo dia na hora de dormir pela missão não cumprida. Por isso que eu peço a que venha, porque vou falar e peço também que sempre que se faça uma crítica ou análise sobre a gestão da saúde pública, se olhe para o lado daqueles 5.600 municípios brasileiros que têm em cada um à frente da gestão da saúde um secretário ou uma secretária que essa hora pergunta como é que pode ou como é que deve fazer para dar conta da sua missão e há pouco eu vou dizer isso aqui. Até porque eu estou aqui como CONAS, mas também ali está meu colega do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, doutor Enio Sevilha, secretário executivo do CONASEMS, por quem há gente aqui também se expressa tentando levar o recado da gestão. Ao ter que desprezar os números, que não vou mais levar esse argumento à frente porque senão nós vamos repetir, eu queria primeiro saudar a minha bancada de senadores do Estado do Ceará com muito orgulho. Eles estão aqui, o senador Inácio Arruda, o senador Pimentel e o senador Eunício Oliveira, demonstrando os três que lá no Ceará a saúde é prioridade e que eles têm, na verdade, o compromisso de seguir rapidamente para onde vai a discussão que pode levar a dias melhores para a população daquele Estado. A importância do SUS. Ontem nós comemoramos aqui em Brasília, lá no Memorial JK, nós comemoramos os 40 anos do PNI, Programa Nacional de Imunização. O único país no mundo que vacina 300 milhões de pessoas a cada ano, oferece 42 tipos de vacina, que tem 33 mil postos de aplicação de vacina e que consegue, na verdade, eliminar doenças como a paralisia infantil há mais de 20 anos, que já consegue tratar o sarampo não como extinto, mas sob controle, já há mais de sete anos sem sarampo autóctone. E é bom lembrar que os exemplos, quando vêm de outros países grandes, como a Europa, por exemplo, eles são louvados, mas alguns nossos que são feitos por nós do Brasil nem sempre são lembrados. É bom lembrar que na Copa do Mundo, que houve na última, foi impedido às pessoas que se vacinassem contra sarampo antes de se deslocar para a Europa. Nós sabemos que ainda tem paralisia infantil em vários países da Ásia e da África, e aqui não mais. Por isso, eu queria lembrar que ontem, nos 40 anos do PNI, eu queria dar esse como principal exemplo da sustentação do Sistema Único de Saúde e da sua seriedade em tratar a coisa pública. E aí, nesse exemplo, mora outro exemplo, que é o da ação tripartite do Sistema Único de Saúde, onde, na verdade, esse exemplo de sucesso é composto por uma ação do Ministério da Saúde, por uma ação efetiva dos estados do Brasil e, principalmente, da belíssima força de trabalho que têm os municípios brasileiros. E aqui vai a minha primeira preocupação dentro da argumentação de não querer usar o número, mas ser obrigado a usar. Quando, da votação da Emenda 29, no ano 2000, os economistas que a pensaram fizeram, com licença da palavra, os economistas, mas eu tenho que dizer, fizeram a primeira maldade com o Sistema Único de Saúde. E eu não tenho todo o termo para dizer, eu não sei esse. Se estabelece 15% de obrigação para o município, 12% de obrigação para estados, e livra a União dessa obrigação, dando para ela que tem que empenhar a receita do ano anterior, mas a variação da inflação do ano anterior, da correção nominal do PIB. Levou a quê? Levou à seguinte situação. Município, 15%, Estado, 12% e a União, simplesmente, se você olha, a variação do gasto da saúde pelo percentual do PIB, ele está congelado. É 1,7,71, 1,69, ele está congelado desde o ano 2000. Então, as pessoas que negociaram, naquele tempo, o financiamento da saúde, ou não viram, ou aqueceram facilmente, e criaram, para estados e municípios, uma situação muito delicada, que é a que se encontra hoje, o país chamado Brasil, que não consegue sair dessa situação que foi criada, e está aí até agora. Aí vem toda a luta, passei a votar e passei a aprovar a regulamentação da Emenda 29. Esta, no meu mestrado, na UNB, eu tive o cuidado de estudar como foi votada a Emenda 29, como ela foi tratada desde 2000 até 2011. eu li alguns milhares de páginas de documentos. E, ao resultado sair, nós tivemos uma frustração, porque o que se deu na Emenda 29, os ganhos não são tão ganhos assim. Os ganhos é o que já era dado aos estados e municípios como obrigação, apenas foram, na verdade, legalizados de maneira muito clara. Mas, em termos de dinheiro novo, não tivemos dinheiro novo. Então, você frustra em 2000, e frustra em 2011, e, novamente, mantém os estados, municípios e União numa situação de conflito, privilégio para um e, para o outro, a obrigação de botar 12, 15. Daí, a necessidade de estudar essa saúde mais 10 como está posta. E não fizemos isso por acaso, nem foi da nossa cabeça. Nós estudamos e ouvimos alguns economistas, que são velhos, sanitaristas, conhecidos e ouvidos pela casa, quando é necessário você fazer aqui, principalmente na época do orçamento. Eu me lembro, e vou lembrar aqui a todos, e é bom resgatar. E nós também. Precisamos fazer isso. Eu não sei o dia, mas eu sei o mês e o ano. Dezembro de 2011, a presidente Dilma foi à televisão, num pronunciamento oficial, e disse a seguinte frase. Para a saúde do Brasil ficar igual ao Chile e à Argentina, vocês lembram disso? Ou já esqueceram? Nós precisamos de mais 42 bilhões de reais. Ela falou isso. Em algum lugar está arquivado. Nós precisamos, para ficar igual ao Chile, a Argentina de mais 42 bilhões de reais. É esse o dinheiro que estamos atrás. Não queremos ficar igual à Alemanha, nem igual à Inglaterra, nem igual ao Canadá. Queremos ficar igual ao Chile e à Argentina, nossos irmãos aqui da América do Sul. Qual é a minha preocupação segunda? É porque, ministra Miriam, o Sul chegou, para mim, ao ponto de não retorno. O que é que eu chamo de ponto de não retorno? Com a aprovação da Emenda 29, no ano 2000, que se criou a obrigação constitucional de 12% e 15%, estados e municípios foram obrigados, em quatro anos, a ajustar a sua conta e chegar a esse valor. Acontece que o incremento do gasto da saúde, por aumento de densidade tecnológica, por envelhecimento populacional, por necessidade de crescimento da assistência, esse recurso foi sendo aumentado. E aí, se você pega, de cada R$ 100,00 de gasto em saúde pública no Brasil, e aí você decompõe esse gasto em União, estados e municípios, você vai ver que, naquele tempo, de cada R$ 100,00, R$ 62,00, R$ 60,00, era gasto da União. Hoje, só é R$ 45,00. E em queda? O aumento nominal é visto, mas o aumento nominal também é visto ou não estaria no município. Então, o que é que eu chamo de ponto de não retorno? É que, quando, na emenda 29, o incremento que era necessário, ele foi subindo e estado e município foi repondo. Tanto é que, hoje, praticamente 100% dos municípios gastam acima dos 15% constitucional e apenas dois estados não cumpriam até o ano passado e agora, orçamentariamente, já estão cumprindo. Essa soma de recursos de estado e município supriu a necessidade crescente do gasto com saúde. Só que agora parou. Eles estão esgotados. Tem prefeito que não quer mais unidade básica de saúde porque não pode pagar o profissional de saúde médico. Tem estado que não quer mais a UPA porque não sabe mais como bancar o custo daquela UPA. Porque, ao fazer a unidade, eu chamo até de uma situação de conforto. A questão é que, quando eu faço um hospital e gasto 100 milhões de reais, o custo dele, a cada ano, é 110% do valor da construção. E é para sempre esse gasto. Como é que faz agora para manter as unidades de saúde se eu não tenho recurso crescente dentro do custeio? Então, é isso que eu queria colocar com essa preocupação de dizer que o Saúde Mais 10 veio para essa casa trazendo 2 bilhões e 200 mil assinaturas, superando as assinaturas do Ficha Limpa em 900 mil assinaturas. E o que a Presidente Socorro acabou de falar é que a gente sente que parece que não teve um grande impacto. Mas esse impacto é sentido. Olha para a fila. Olha para as pessoas. tentando tirar do bolso o pouco que lhe resta para tentar correr para um plano de saúde. Está certo? E esse impacto é sentido quando você começa a não ter mais o avanço necessário que obteve na correção, no avanço de alguns indicadores que poderiam dar ao país uma situação de maior qualidade. A superação das metas do milênio estão postas. Mas não avançamos na redução da mortalidade materna. Nós avançamos em redução de mortalidade infantil. Só que chegamos num patamar que, agora, para baixar mais um pouco, precisa de muito mais tecnologia, de muito mais recursos humanos e mais profissionais. Eu queria... Eu tenho aqui uma lista grande. A Viviane vai me desculpar porque eu não usei aqui as suas tabelas. Mas eu queria dizer o seguinte. A nossa preocupação já é com o retrocesso. Porque, embora estados e municípios estejam em dificuldades, a obrigação constitucional de botar 15 e 12 fez com que nós fôssemos ganhando mais massa financeira para o sistema de saúde. Se eu crio um outro mecanismo aqui no Congresso, de fazer outro jeito, de fazer uma obrigação constitucional, eu corro um perigo muito grande de desestruturar o financiamento do sistema de saúde brasileiro. Um apelo. Pode até não ter mais dinheiro. E nós vamos ter que nos contentar com isso. fazer a saúde que podemos fazer, sabe? E aí pensar como fazer essa mágica de superar a dificuldade com o recurso que tem. Mas, por favor, não me mudem e não me dá a história desse país e do Sistema Único de Saúde a fórmula que está posta hoje como a forma que obriga ou a forma que compromete um gasto com saúde brasileiro nesses percentuais de 15 e 12%. Por favor. Essa não é a saída principal. E a segunda. Quanto ao Saúde Mais 10, nós temos duas premissas. A primeira. A primeira é que a fonte seja estável. Porque se a fonte não for estável, estaremos aqui daqui a quatro, cinco anos novamente brigando por mais dinheiro e não teremos mais moral para isso. Então escolhemos uma fonte estável que não seja manipulável, que não seja fácil de mudar, que não varie de acordo com o gosto do governante ou a sua preferência. E a segunda é que o ponto de partida seja suficiente para superar o que está posto de defasagem. aqui há pouco passou o senador Flecha Ribeiro e já estou terminando. Ele foi relator setorial o ano passado. O senador Romero Juca também foi o relator geral do ano passado. E o CONAS trouxe para os dois, o ano passado, eu termino, como sempre faz há sete anos, alguns cálculos para fortalecer o nosso convencimento. Nesses cálculos estava colocado apenas quatro questões que eram para nós determinantes. Eu vou colocar aqui essas quatro questões que estavam postas. Nós fizemos o cálculo, ministro Padilha, como fazemos há sete anos e não temos errado muito esse cálculo. Nós pegamos apenas o que tem que ser dado para a atenção básica em termos de correção do per capita. O que tem que ser posto no medicamento da atenção básica, a correção do medicamento excepcional e a média e alta complexidade. E no nosso cálculo, que eu espero que não esteja errado, ali está o Ari, do meu lado ali, nosso amigo, que está ali de olho, mas o nosso cálculo é que esse orçamento de 2013, ele começava com déficit em reais de 10,9 bilhões de reais. Ou seja, 9 bilhões no MAC, 775 no PIS da atenção básica na correção da inflação, 611 na aquisição e distribuição de medicamento excepcional e 163 da assistência farmacêutica. Terminando, só para lembrar, lá atrás, quando se criou o SUS, de cada 100 trabalhadores, menos de 10 era de município. Hoje, hoje, de cada 100 trabalhadores da saúde, mais de 70% já são do município, 20 e poucos no Estado e 8 da União. Ou seja, dá-se a obrigação e não dá-se o correspondente financeiro para que ele possa honrar os seus compromissos. Portanto, eu me despeço pedindo aos nossos governantes, aos nossos parlamentares, que vamos preservar aquilo que foi conquistado a ferro e fogo em 88, na Constituição, o Sistema Único de Saúde do Brasil, que, para nós, era e é ainda um mecanismo excelente de inclusão social. Naquela época, 60 milhões de pessoas não tinham de cair mortas, como tem hoje 50 milhões de pessoas lá nos Estados Unidos que não têm onde pedir socorro na hora de uma doença. E nós estamos, com muito cuidado, eu vou dizer isso aqui, nós estamos americanizando o sistema de saúde brasileiro. Eles já estão querendo sair de onde estão e nós estamos querendo ir para lá. Nós já temos aí um percentual alto de pessoas com plano de saúde e, à medida que se subfinancia o sistema de saúde público, você fortalece o sistema privado. À medida que se financia a saúde privada, você mata o sistema de saúde público. Portanto, o povo tem que saber que o governador Welto já foi governador, ele deve ter recebido centenas de vezes os seus secretários municipais estaduais de saúde. Ele sabe que não é choradeira, nem é papo de gestor, que eu não sou mais. Agora eu falo de quem já foi médico de saúde da família, de quem coordenou saúde da família, de quem foi secretário municipal de saúde, de quem foi do lugar de quem já foi secretário estadual de saúde. E olha, não é só má gestão, não. É parte da gestão e a grande parte é subfinanciamento. E não se corrigir demais na gestão com o dinheiro que está aí. É impossível uma reação na gestão com o dinheiro que está aí. Portanto, eu queria pedir venha aos senhores no sentido de proteger aquilo que é do povo brasileiro. Saúde e qualidade do sistema público de saúde que a gente se orgulhe como fez até aqui. Obrigado e um abraço.